É, então, nós todos estamos vulneráveis, né? Não tem jeito, independente daqui, se é um bairro calmo, tranquilo, aconteceu isso, não tem jeito, a vida tem que continuar e a gente apenas lamentar, porque ninguém faz nada nesse país, infelizmente, é o que temos pra agora. E você acredita que falta policiamento aqui na região? Não só aqui, na cidade inteira, infelizmente, tá assim aqui, nesse bairro e em todos os bairros de São Paulo.